Música Quero ir mais alto, Deus, cada dia mais e mais E com o teu fogo e me aquece em mim, reforres Quero ir mais alto, Deus, com os teus braços de amor Já não há melhor lugar onde me montar Eu vou, Pai, me leva mais alto, mais alto do que eu cheguei Me faça voar, mas alto do que imaginei Eu quero estar contigo nas alturas Me faça ir, sobre as águas andarei Me faça ir, sobre as águas andarei Quero ir mais alto, Deus, cada dia mais e mais E com o teu fogo e me aquece e me reforres Quero ir mais alto, Deus, com os teus braços de amor Já não há melhor lugar onde me montar Eu vou, Pai, me leva mais alto, mais alto do que eu cheguei Me faça voar, mais alto do que imaginei Eu quero estar contigo nas alturas Me faça ir, sobre as águas andarei Me faça ir, sobre as águas andarei Eu quero ir, eu quero ir além Eu quero ir mais alto do que eu imaginei Eu quero ir, eu quero ir além Eu quero ir mais alto do que eu imaginei Me leva, eu vou Me leva, Senhor Me leva mais alto nos teus braços de amor Me leva, eu vou Me leva, Senhor Me leva mais alto nos teus braços de amor Eu quero ir, eu quero ir Eu quero ir mais alto do que eu imaginei Eu quero ir, eu quero ir além